A cidade de dois vizinhos já está decorada com temas natalinos, como reveram as fotos da Secretaria Municipal de Educação. O lago, as ruas e praças, como igrejas, já estão preparadas para a abertura do Natal. Inicialmente estava marcada para domingo, dia 19 de novembro, mas por conta das intensas chuvas, foi cancelado o espetáculo e a adiada abertura. Nós, então, pensamos em todas as famílias que foram afetadas aqui na nossa região, no nosso município, muitas famílias foram afetadas, principalmente no bairro Sagrada Família. E aí nós sentamos juntamente com todos os secretários, o prefeito municipal, e decidimos, então, estar adiando a abertura e também cancelando o espetáculo de abertura, para a gente economizar um pouco de recursos e também fazer algo mais simples, mas não deixar de fazer os festejos de Natal. Então, será dia 22, uma missa da São de Graças, e logo na sequência nós teremos, então, a chegada do Papai Noel, que ficará atendendo na casinha do Papai Noel até o dia de Natal. Apesar de adiada, a abertura vai ser antes da Expo Vizinhos, que será realizada entre os dias 23 e 28 de novembro. Um evento complementa o outro. O Natal sempre movimentou muito o nosso município, esse ano não vai deixar nada a desejar nas decorações, vários pontos da cidade estão sendo decorados, vai ser, com certeza, um espetáculo de luzes muito bonito e, com toda certeza, vai movimentar, sim, todo o comércio do nosso município. Além do que, esse planejamento a gente tem de ligar essas luzes no dia 22, agora de novembro, justamente porque nós teremos o evento da Expo Vizinhos aqui no nosso município também. E esse evento é bem importante, então, pensando juntamente com o nosso prefeito, o prefeito Carlinhos, decidimos ligar as luzes antes da Expo Vizinhos, porque todos que vierem visitar a nossa cidade vão visualizar que o nosso Natal está realmente muito bonito e organizado.